Olá! Bem-vindos ao meu vídeo Como Sambar! Bem-vindos a virar meu vídeo de como aprender Sambar! Estou falando gringo para minhas amigas. Estou falando inglês para minhas amigas gringas. Vamos aprender a sambar, tá? Com a professora Mônica da Kombi. Lembrando sempre, meninas, que vocês têm sempre que ter três palavras na cabeça. Leveza, sensualidade e graça. Muita graça! Vamos lá, devagarzinho, pé pra frente. Neste volume eu vou ensinar pra vocês como se samba com salto. Que nem aquela moça da TV. Pezinha pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Os braços sempre com muita leveza. Muita soft! Very soft gringas! Isso! Smiling! Sorrindo! Sorrindo! Isso! Vai aumentando o ritmo. Sempre sorrindo! Nunca parei de sorrir! Você pode estar morrendo, sufocada! Você está quase tendo um ataque! De falta de ar! Mas você está sempre sorrindo! Muita beleza! Muita graça! Isso! Mantém sorrindo! Sensualidade, beleza! Olhos giram, mas mantém o sorriso! Isso! Voltou sorrindo! Isso! Chega! Vem! Preparou! Solta! Solta! Sempre sorrindo! Quase caí, mas estou sorrindo! Isso! Agora vamos parar! Dá a reboladinha! Sempre sorrindo pra câmera! Está morrendo, né amiga? Continua sorrindo! Não para pra retirar! Pronto! Agora corre pra respirar! Vou lá respirar! Pronto!